Boa noite, meus amores! Lindo demais! Diferente, diferente! Obrigado, meu amigo! Gente, que emoção! Que maravilha retornar a essa cidade que eu amo de coração! Essa festa é muito especial do meu amigo Sejão! Sejam todos bem-vindos, porque hoje aqui tem um trabalho diferente, hein? Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Esta roupa que cobre O seu corpo O vento que te possui E essa água que banha Você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar conversar Do que tem que esconder Do que tem que esconder Que sofro E não é direito E venho fazendo tudo Pra não te perder Pra não te perder Como eu queria Como eu queria ser Só assim eu queria Só assim eu poderia Me aproximar de você Só assim eu poderia Me aproximar de você Pra não te perder Pra não te perder Aquela nuvem que passa Sou eu Aquele barco que vai Para fora Sou eu A folha que vaga Pelas ruas Buscando você O som da cidade Está aniversariando 25 anos de sucesso Parabéns meu amigo Sérgio Vamos nessa Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar E conversar Depois Um dar de Encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar Que te rodeia E na pele Quero ter O mesmo sol Que te bronzeia Eu preciso te tocar Eu preciso te tocar E outra vez Te ver sorrindo Encontrar Um sonho lindo Já não dá Já não dá mais pra viver Um sentimento Sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Como é que é? Faz de conta Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar calar A voz do coração Roberto! Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar Que te rodeia E na pele Quero ter O mesmo sol Que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez Te ver sorrindo Me abraçar No sonho lindo Já não dá mais pra viver Os sentimentos Sem sentido Eu preciso descobrir A emoção De estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Quero ouvir as meninas! Faz de conta Que ainda é cedo Tudo vai! Tudo vai ficar por conta É mortal! Faz de conta Que ainda é cedo Me deixar calar A voz do coração Que ainda é cedo Me deixar calar Me deixar calar A voz Não, eu não consigo Acreditar Acreditar no que aconteceu Era um sonho meu Nada se acabou Não, eu não consigo Não, eu não consigo Não, eu não consigo Não consigo viver Sem você Me dizer sorrindo Me dizer sorrindo Que você brincou Que ainda é meu Só meu Só meu Seu amor Hoje Hoje mais um dia Já não consigo Já não consigo mais viver Já não consigo mais viver Dentro de mim Já não consigo mais viver E viver assim É quase morrer É quase morrer Venha me dizer sorrindo Que você brincou E ainda é meu Só meu O que? Seu amor Seu amor Quanto sinto Em dizer-te Que me podes desprezar Logo, logo Sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes Por minha culpa Desprezada Sei que não terei Perdão Você deve Compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De crer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não falem mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei Voltarei Para quem amo Mas também sei Que não é hora Não é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendes Que o mais Importante É o verdadeiro amor Você deve Compreender-me Se eu quis Sonhar Pois você teve a ideia De querer-me Roberto O show Romântico De Marx O que queres de mim O amor O amor O amor Que não se tem Por que Voltaste aqui Se estando Se estando junto a ti Eu sinto que estou Sem ninguém Que pensas Que pensas tu quem sou Que julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Pois tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu E tu quiseste assim E então que queres tu de mim Se até o branco que chorei Se foi por ti Não sei Meu amigo Chará Roberto do Sars Que pensas tu quem sou Que julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então que queres tu de mim Se até o branco que chorei Se foi por ti Se foi por ti Não sei E então que queres tu de mim Se até o branco que chorei Se foi Não sei Não sei Romântico demais Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico Romântico é sonhar E eu sonho sim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Meu amigo Roberto no sax Não sei Romântico é sonhar E eu sonho sim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Para quem ama igual a mim Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Vou mandar pra um abraço Ei Coquinho Marcos Presenta É um bom tipo Meu velho Que anda só Me carregando Sua tristeza infinita E tanto E tanto seguir andando Eu estudo desde hoje Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito Do respeito dos mais grandes Velho meu Quinto velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue meu velho Deu o silêncio Deu o silêncio e o teu tempo Deu o silêncio e o teu tempo Seus olhos serenos Sua figura cansada Pela idade foi vencido Mas caminha Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias Hoje Entindo O passado Lembra Só a dor e o sofrimento Em sua história Sem tempo Velho meu Querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue meu velho Deu o silêncio e o teu tempo Velho meu querido velho Eu sou teu sangue meu velho Deu o silêncio e o teu tempo Velho meu querido velho Eu sou teu sangue meu velho Eu sou teu sangue meu velho Velho meu querido velho Eu sou teu sangue meu velho Eu sou teu sangue meu velho De olhar nos teus olhos, olhar nos abraços, é verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde, nunca mais perdê-la Agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, te querendo, eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Ferido no vazio de outro espaço No abismo em que você se retirou e me abraçou e me deixou aqui sozinho Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde, nunca mais perdê-la Agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, te querendo, eu vou tentando me encontrar Por me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perido no vazio de outro espaço Do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, te querendo, eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perido no vazio de outro espaço Do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Um abraço, meu amigo Coquinho Ao meu querido amigo Ney Que não pode participar Dessa festa, tô vindo dedicada a você, meu amigo Ney Pra você se lascar toque de rua Grande Ney Abração, amigo Show romântico demais Uma lua especial a Jackson Top disco Quantos anos já vividos, revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver Quantas vezes nós sentimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nos deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Desgastadas pelo tempo Sem saber o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver É verdade Aparência Aparências nada mais Complicarão Complicaram nossas vidas Já passou Já passou Já passou Toque disco O som da cidade 25 anos de sucesso Quantos anos já vividos, revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos, repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nos deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Sem saber o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sufocaram nossas vidas E apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras Vivendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance De juntar você, o amor e eu Aparências nada mais Sufocaram nossas vidas E apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De sobreviver Quem sabe rebuscando essas mentiras Vivendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance Se juntar você, o amor e eu Lento demais Romântico demais Obrigado meninas Diferente né Roberto cantou Romântico demais Não posso ver te triste Por que me matar Por que me matas Teu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tudo que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Que se entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Te faça chorar Nós dois Tu me prometes Sobre o meu peito Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo pranto que mostra Suas certezas Para que todos saibam Para que todos saibam Do meu querer Se morreres primeiro Tu me prometes Tu me prometes E escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Que escreverei Com sangue Com dita sangue E coração Vitor me mata Obrigado Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se morreres Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo E escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escreverei Com sangue Com dita sangue Do coração Com sangue O Oh 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 Negue seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo teu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo teu Eu mostro a boca molhada Eu mostro a boca molhada Eu mostro a boca molhada Show romântico demais Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Não me interessa mais ninguém É verdade, é verdade Se o meu passado foi lama E hoje quem me defama Viveu na lama também Comendo a mesma comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje por ciúmes O respeito Acha-se com o direito De querer Me humilhar Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida Fui errado Tu foste errada também Não compreendeste o sacrifício Sarriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se eu peguei Não importa Se aos teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Roberto Cantor E o show romântico demais Toque, disco, Wagner CDs ao vivo Valeu, Wagner Não Eu não posso lembrar Que te amei Não Eu preciso esquecer Que sofri Faça de conta Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida Não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez Nos vejamos Depois Vida comprida A estrada Alongada Parto à procura De alguém Ou à procura De nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe na volta Eu te encontro No mesmo Lugar Não 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 Wagner CDs Ao vivo Um abraço para a turma de Udinho Obrigado por ele Pela presença Valeu Udinho Roberto Cantor E o show romântico demais Ao vivo em Pombal Toca o disco Vida comprida E a estrada Alongada Parto à procura De alguém Vou à procura De nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe na volta Eu te encontre No mesmo Lugar Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Suas promessas Outras ouvi Iguais a esta Desse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te beijem Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vai se beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Conheço bem Suas promessas Outras ouvi Iguais a esta Desse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te beijem Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vai se beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vai se beijar Se vai se beijar Se vai se beijar Como eu pensei Se vai se beijar Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Quero ouvir Quero ouvir Aparecer Aparecer A noite A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Roberto no sax Roberto no sax Quero viver Junto a ti Volta Volta Por toda a vida Pensando em ti Gravando esse CD Ao vivo Romântico demais Sonhar contigo Por toda a vida Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar duas mãos Calando a voz Num doce beijo E ter de sempre Vem junto a mim Viver Viver te amando Ser só teu Até o fim Eu ontem Sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Que sonho bom Sonhei Sonhei Que estava em meus braços Ébrio de amor E que a vida Tornou-se pra mim Um jardim todo em flor Ai, 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 meu Deus Eu não sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, 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 meu Deus Porque tive Tive que acordar Se a vontade Que eu tinha Era ainda Dormir e sonhar Porque não paras relógio Não me faças padecer Ela irá Ela irá Para sempre Breve o sol Vai nascer Não vê Só tenho Esta noite Para viver Nosso amor Seu badala Me recorda Que sentirei Tanta dor Detenha As horas Relógio Pois Minha vida Se apaga Ela é a luz Que ilumina O meu ser Sem Seu amor Não sou Nada Detenha O tempo Eu te passo Faz Dessa noite Perpétua Para que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça Toque disco O som da cidade O show Roberto e Romântico de mais Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois Pois tudo que ganho É pouco Não dá Pra você Gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só tem Você só tem sem luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou me embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Eu não consigo mais ter nada Eu não consigo mais ter nada Eu não consigo mais ter nada Eu nunca vou sofrer Eu não consigo mais ter nada Roberto Cantor e o Show Romântico Demais. Sendo assim, vou acabar ficando louco, pois tudo que ganho é pouco, não dá pra você gastar. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em luxar. Sendo assim, qualquer dia eu vou-me embora, sei que muito você chora, se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar lhe esquecer, sei que também vou sofrer, mas vale a pena tentar. Wagner, CDs, Roberto Cantor e o Show Romântico Demais, 25 anos da Tó Disco. Zé Fran Sinald Show! Mulher, a um homem como eu, você não deve enganar. e sou um escravo do trabalho que só vive para o lar. Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz. E por esse motivo vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra poder me respeitar Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Mando embora Pra poder me respeitar Mulher, Mulher, a um homem como eu, você não deve enganar E sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar uma vez dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra ter me respeitar Se errar uma vez dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra poder me respeitar Mais uma vez nós queremos parabenizar Meu amigo Sérgio, pela primeira vez em Pombal Quase 15 horas de show, né O show mais longo do século da história de Pombal Só Sérgio não teria essa coragem de fazer Por isso que ele está de parabéns Eu estou começando a chorar Eu estou começando a chorar Amém. 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 Tchau, tchau. Try to forget my feelings of love Feelings for my life and feelings I wish I'd never let you go You'd never come again Feelings for my feelings Feelings again in my eyes Feelings Feelings like I've never lost you Feelings like I've never had you A girl in my eyes Feelings For my life and feelings I wish I'd never let you go I wish I'd never met you Feelings Again in my heart Feelings 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 like I've never lost you Feelings like I've never lost you Feelings Feelings For my life and feelings Feelings A CIDADE NO BRASIL Música I love you I love to see it so like it in your hand You can tell me time and time again How much I can Sometimes I feel my heart You overflow Hello Hello I just got to let you know Cause I know you and you are And I feel about you Well in some way feeling lonely And in some loving you Tell me how I win your heart Well I'm well you gotta do But let me start but saying I love you I love you I love you I love you 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 Amém. 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 Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera, não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço, já que tirei a minha vida pelo abenço, por um por dois não encontrei você, mas não. Cartaz na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra, não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver, sou que pra mim não chorar. Você foi longe, me maltratando, provocou a minha ira, só que eu nasci em tubela, minha mão campira, vinha você pra derramar meu bumbunzá. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que minha transfalto na madeira, com sua aço criou muito mais do 10. Eu me criei, matando a fome com tareco e mariana, fazendo versos e brilhados na viola, eu lembro dos dedos do meu velho vassoura. Eita, tomo chato, eu vi! Toca, disco! Vagnes, certeza! Todo tempo, quando eu vou pra minha boca dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quando eu vou pra minha boca dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fórum tá tocando, tá tocando, vou dançando e vou dizendo não sofrer pra ela só E ninguém nota que tô lhe conversando, mas amor vai aumentando e vai de coisa mais pior Todo o tempo, quanto eu sou, é pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo o tempo, quanto eu sou, é pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo o tempo, quanto eu sou, é pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo o tempo, quanto eu sou, é pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Já fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Vamos lá viver igualzinho a sangue e suco, nosso amor vai de mais curva do que essa infelizão Todo o tempo, quanto eu sou, é pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo o tempo, quanto eu sou, é pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo o tempo, quanto eu sou, é pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Roberto Cantor, grupo romântico demais E Tom Shaw Eu estou aqui pra vocês Bravo, Roberto Cantor Externo fã, marcando presença, meus amores de patos Maravilha, maravilha A todo mundo do ofício Perguntando por meu bem Tenho coração vazio Viva a sinha da fissil Sabia, vem cá também A todo mundo do ofício Perguntando por meu bem Tenho coração vazio Viva a sinha da fissil Sabia, vem cá também Do que andas pelo mundo Sabia, do que tanto já voou Sabia, do que cantas passarinho Sabia, alivia minha dor Pense bem na teia Sabia, diz por favor Sabia, do que tanto andas pelo mundo Sabia, onde anda meu amor Sabia Roberto Acordeon Maravilha A todo mundo do ofício Perguntando por meu bem Tenho coração vazio Viva a sinha da fissil Sabia, vem cá também A todo mundo do ofício Perguntando por meu bem Tenho coração vazio Viva a sinha da fissil Sabia, vem cá também Do que andas pelo mundo Sabia, do que tanto já voou Sabia, do que cantas passarinho Sabia, alivia minha dor Pense bem na teia Sabia, diz por favor Sabia, do que tanto andas pelo mundo Sabia, alivia meu amor Sabia, vem cá também Sabia, diz por favor Sabia, do que tanto andas pelo mundo Sabia, alivia meu amor Sabia Onde o chão E a nossa Mais aflada José Paraibano de pé de força Judinho Verso livre Sou um caboclo sonhador Meu senhor vinho Não queira mudar meu verso Sempre assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão certa mesmo Vejam como andar com a gente O meu olhar Mergulhado no peito do meu passado Mergulhado na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das trepuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Mergulhado no peito do bem Meu canto é tanto quanto o canto sabia Sou demócio de Padre Cícero Romão Sou de Éponócio Rei do cangaço E meu regaço Com idade e pensamentos E meu repente servente eu quero chegar Desde o meu canto de cantigas de neném Abram alas para o novo cantador Desde mil versos passados na avenida Forró viado, cão da bichiga de bom Desde mil versos passados na avenida Forró viado, cão da bichiga de bom E Tomy Shaw Wagner, cd, roberto e grupo romântico demais Tó, disco Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Moração tão sertanejo Vejo como andar com a gente o meu olhar Mergulhado nos bancos do meu passado Perdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das trepuras de neném Perguntar, não tô distante por Bahia Né, ganhinha, como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canto o sapial Sou dervado de Padre e o Cissurromão Sou direto do nosso, rei do cangal Sem medo, regaço, iluminado e mensalmente Em meu rabino, cão da bichiga de bom Desde que eu canto em cantiga de nina Atromado, claro, novo cantador Tente-me o garço passar na avenida Um barro piado, cão da bichiga de bom Tente-me o garço passar na avenida Um barro piado, cão da bichiga de bom Vágonos, seteiros A casa que vovô morou O meu pai entrou e passou pra mim A casa que vovô morou O meu pai entrou e passou pra mim Mas para arranjar a mão novo Numa casa velha e é tão ruim Para arranjar a mão novo Numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não É do que eu mais queria Por isso corria o meu coração É do que eu mais queria Por isso corria o meu coração Joguei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Joguei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Roberto! Mas é isso aí, não foi ruim Roberto, vai a expressão Dá de fácil Galera que é, ó Eita, que bom me ouvir Wagner, C3 Tóquio, 25 anos O som da cidade Meu amigo Sérgio O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem brincar, mas eu vou Nenê, 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 nenê Me dá depressão E eu caso com você Nessa noite de São João Nenê, nenê, nenê Como é que é? O que aconteceu? Meu amigo Coquinho Tão todos te querendo Tu vem brincar, mas eu vou Nenê, 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 nenê Me dá depressão E eu caso com você Nessa noite de São João Basta ver com o clínico Enjeitado sem amor Grande praça Me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar Eita, meu papai Roberto Olha o Roberto Acordeone É outro, Roberto É bom também, é bom Wagner, C3 Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Com todos te querendo Tu vem brincar, mas eu vou Nenê, 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 mulher Me dá teu coração Que eu caso com você Nessa noite de São João Basta ver como estou Nenê, 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 nenê Injeitado sem amor Pede pressa Julio Me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar E por toda a vida Nunca mais nos separar E por toda a vida Ah, 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 ah Nenê, nenê Alba Ah, ah, ah Nenê, nenê Alba Ah, ah, ah Nenê, nenê Alba Quando eu era pintado Tudo me pegava As bolsinhas frutidas Da pentejo segurava Me botava no colo Na banheira Me banhava Trocava minha fralda Nem sequer me censurava Me dava chuvetinha Foi pro pai E eu chupava Eu era tão fechinha Abria a boca e chorava Chorava Porque eu queria o corpo Da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Chorava porque eu queria O corpo da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Eu queria tá no colo Daquela que me beijava Queria tá no colo Daquela que me beijava Eu queria tá no colo Daquela que me beijava Queria tá no colo Daquela que me beijava O tempo foi passando Eu fui crescendo, fui crescendo De menino, criança, homem, peito Já morrendo Morrendo de saudade Da mocinha me querendo Da fralda, da chupeta Da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça Alguma coisa me dizendo Que as moças de ontem Eu que estão envelhecendo Queria mesmo assim Da mocinha mais bonita Porque eu não vou Daquela que eu vou Logo me aquecendo Eu queria o beijante No colo Daquela que me beijava Queria tá no colo Daquela que me beijava Eu queria tá no colo Daquela que me beijava Queria tá no colo Daquela que me beijava Ah, quem tem que me apanhar Quando eu era menino Todo mundo me pegava As mocinhas bonitas Dava beijos e segurava Me botava no colo Da banheira me banhava Trocava minha fralda Nem sequer me censurava Me dava chupetinha Eu chupava Eu era tão bestinha Fia a boca E chorava Chorava Porque eu queria o colo Da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Chorava Porque eu pedia o colo Da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Eu queria tá no colo Daquela que me beijava Queria tá no colo Daquela que me beijava Mas eu queria tá no colo Daquela que me beijava Queria tá no colo Daquela que me beijava O tempo foi passando Eu fui crescendo Fui crescendo De menino, criança Homem, pico já morrendo Correndo de saudade da mocinha me querendo Da fralda, da chupeta, da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça alguma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem hoje estão envelhecendo Queria mesmo assim o colo dela Porque é o colo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria mesmo assim o colo dela Com que eu colo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria tá no colo daquela que me beijava Queria tá no colo daquela que me beijava Mas eu queria tá no colo daquela que me beijava Queria tá no colo daquela que me beijava Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Tô igual um passarinho Que tua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Por que até agora não nasceu um neném Bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu Um neném, bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão tentoso E eu fico curioso Por que você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu um neném Bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu Você faz de mim neném Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Tô igual um passarinho Que tua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Por que até agora não nasceu um neném Bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu Você faz de mim neném Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão tentoso E eu fico curioso Por que você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu um neném Bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu Um neném bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu É um neném bonitinho, sapatinho, sem vergonha como eu Isso é Roberto, expressão maior Grupo romântico, bagunas CDs 25 anos de top disco 25 anos do som da cidade A festa do povo Meu amigo Marcão, olha aí Que bizz Daço do amor é no quase morro Um belo dia Mas já me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso Um corpo esquentarado Um vestidinho amassado De parques de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um raio a meio balão Cheiro de amor e de tecum e pelo ar Uma esteira Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Ao forte caçador De tentação Minha morena me beijando Feita beira E a lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor E uma esteira Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Ao forte caçador De tentação Minha morena me beijando Feita beira E a lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Eita coisa boa Prova a grana Isso é a maior expressão Nos braços de um amoreno Quase novo Um belo dia Dá-me lembro De um cenário de amor O lampião acesa Gorda com o escancarado Vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rei Convidando a balançar No cantinho da cama Um radioal e um volume Um cheiro de amor De perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Ao forte caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita beira E a lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Uma esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Que é a minha bela cela O meu velho alforte Passador De tentação Minha morena E a lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor É coisa boa Se ajuda A toque nisso Com o aniversário De 25 anos Ei, 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 ei E dame show Você chegou bem devagarinho pro meu olhar Parecendo um bicho mansinho querendo se aconchegar O meu anjo da guarda de bobeira Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar O meu anjo da guarda de bobeira Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão manda soltar E a paixão aprender O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer cruzar Mas meu amor só quer você Quando bate o coração O que pode acontecer A razão manda soltar E a paixão manda aprender O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas meu amor Beleza Obrigado gente O cheiro bom Isso é bom né Nos teclados Nos teclados Meu amigo Pro sinal do show O acordeon Roberto E vamos chão Os meus amores Eterno fã de bomba De patos Diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar Só de pensar Me dá um maripinho Tudo é tão vazio Sem você Amor Não imagino Nem por um segundo Viver pelo mundo Sem o teu calor Gosto me deito Quando me levanto Procuro num canto E você não piscar Não faça isso Tente brincadeira Que a saudade Traz do ele Vai matando devagar Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Da solidão Meu amigo de fé Coquinho Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão E você não põe o que vai ficar O que vai ficar Meu coração Se não põe o que vai ficar E você não põe o que vai ficar E você não põe o que vai ficar E você não põe o que vai ficar Quando eu te vejo Quando eu te vejo O fogo do desejo Quer me consumir Quero de novo teu beijo Mas tá que me aceito E fica junto a ti Não me venha com palavras Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque se eu olhar No mente Ele diz que você Sente saudade De mim Você não põe o que vai ficar E você não põe o que vai ficar E você não põe o que vai ficar Diz tudo Meu coração não fala Fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver Já andei tantas léguas de saudades Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu crescido Só acho em você Saiba que quando eu te beijo Falco do desejo Quer me consumir Quero de novo teu beijo Mas tá que me aceito E fica junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque se eu olhar No mente Ele diz que você Sente saudade De mim O seu olhar no vento Eu vou ser Sente saudade De mim Já tinha mulheres De todas as cores De várias idades De muitos rumores Com mais até Certo tempo Fiquei Pra outras apenas Pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casadas, carentes Solteiras, felizes Já tive donzera E até meritriz Mulheres, cabeças Se equilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez feliz Como você lhe faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não me encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é da verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com mais até Certo tempo Fiquei Pra outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casadas, carentes Solteiras, felizes Já tive donzera E até me dure triste Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você lhe faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não me encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sal da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei É amor É amor É paixão É paixão É você A dona do meu coração É amor É amor É paixão É paixão É você A dona do meu coração Vai,ishão 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 Tá gostoso, é, é amor, é amor, é paixão, é paixão, é você a dona do meu coração. É amor, é amor, é paixão, é paixão, é você a dona do meu coração. Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da poemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da poemia. A delícia tá gostoso. A delícia tá gostoso. A delícia tá gostoso. Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da poemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da poemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da poemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da poemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da poemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da poemia. Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu lugar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu lugar, eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede, do desejo da paixão que me alicina Vou embrenhar-me nessa mata só porque Eu gidi uma cascada que tem água mistalina Aí então vou te amar sem medo, da que eu vá na rede onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu lugar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu lugar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu lugar, eu quero estar o tempo inteiro Você é a luz, é raio, estrela e bomba Manhã de sol, é raio, estrela e lula Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca e me anda no chão Você é a luz, é a luz, raio, estrela e lula Você é a luz, é a luz, raio, estrela e lula Manhã de sol, meu iô 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 Não foi assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca e me ama no chão Me suja de capim, me põe na boca e me ama no chão Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é a luz, é a luz, raio, estrela e lula Manhã de sol, meu iô 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 Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca e me ama no chão Simbora! Continua! Me suja de capim, me põe na boca e me ama no chão Me põe na boca e me ama no chão Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é a luz, é a luz, é raio, estrela e lula Manhã de sol, amanhã de sol Meu iô 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 Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão Olha o coquinho! Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você No namor, meu bem mafão Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos Do teu jeito de abraçar E foi com isso que eu não amo E foi com isso que eu não amo Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você No namor, meu bem mafão No namor, meu bem mafão No namor, meu bem mafão Lembro com muita saudade Daquele bailinho Quando a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Você com o laque no cabelo e o vestido rodado E aquelas anáguas cantando os babados Você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente dançava Era três, quatro curvas Eu era raposa e você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava Eu lhe apertava e olhava seu busto Dentro do corpete querendo pular Eu todo cheiro já lançava E você é a janela Eu era menino, mas fazia o papel E o momento que ele deu só pra me guardar E tudo que a gente dançava Era três, quatro curvas Eu era raposa e você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão na tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A filha já existia, mas nem se falava Dos muitos conceitos que tua mãe me dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente transava Era três, quatro curvas Eu era raposa e você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Tinha certeza que no fim do baile E a vida é vai É isso aí, manda uma aloção aí pra mim É o som das jovem guarda A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima Se você soubesse como foi ruim Sabe que o seu amor por mim chegou ao fim Logo agora eu fui compreender que a minha vida Não vivia longe de você, minha querida Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos teus Sei que é muito feio um rapaz chorar Mas tenho receio de não suportar Sua ausência aqui me apaga até me alucina Pois não me imagino namorando outra mesina Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos teus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos teus Brancinaldo! Eu te conheci meu bem Não acredito Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu Até que eu venho Dei graças a Deus Teu enfim encontrado amor Eu sempre esperei com todo amor Mas imaginei meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Você é a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem Dei graças a Deus Poder enfim encontrar o amor Eu sempre esperei com toda a dor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Não sabia Que você existia Sabia Que você existia E aí E aí E aí A satisfação é toda nossa, é tornar esta cidade de um bom de coração. Desta vez, uma festa muito especial, porque se trata do aniversário. Nada mais, nada menos de 25 anos. E o toque disso, a toque disso, que todo mundo na região conhece. Quem não se lembra daqueles loucos, daqueles loucos que a gente faz em tempos terríveis? O toque disso, o som da cidade. Meu amigo Sérgio, aí, arrebentando. E nós faríamos questão, estamos aqui com todo prazer. E jamais deixaria de participar desse evento maravilhoso, dessa festa gostosa, linda. E eu trouxe hoje uma unidade para vocês, o nosso grupo romântico, para cantar aquele grande gostoso para esta forma que eu amo de coração. Dá de parabéns, meu amigo Sérgio da Toque Disco. O som da cidade mora no nosso coração. Nós agradecemos a Deus que estamos aqui participando desse grande evento.